Alô meu estácio querido, canta meu São Carlos Ó meu Brasil, é que te agrega Se pagar o bicho come, se dever o bicho pega Ó meu Brasil, é que te agrega Se pagar o bicho come, se dever o bicho pega Deixa, tanta beleza e poesia Traz o circo Brasil Brasil, Brasil, aí está sem melodia Ironiza o dia a dia Hello my baby, sente o toque O dólar é nosso dinheiro O meu samba, dança, rock Tudo falso, verdadeiro Hoje na manhã tirou, carne em Miranda virou Americana com beira Olha o que o malandro fez Oh, tô falando inglês O Brasil, uma com beira Tira, baiana, tirou Carne em Miranda virou Americana com beira Olha o que o malandro fez Oh, tô falando inglês O Brasil, uma com beira Televisão, televisão, Deusa da vacinação Falcão de fantasia De produto sempre enorme Sega vivo, sega pobre É consumo e pobre em dia Quanta saudade De nossos valores culturais Vista em Guia e Noel Por fundador de Israel E outros imortais Oh, meu Brasil É que te agrega Se pagar o bicho come, se dever o bicho pega Oh, meu Brasil É que te agrega Se pagar o bicho come, se dever o bicho vem E nós não disse que beija Beija Tanta beleza e poesia Vamos lá, meu espaço de sá Traz o circo Brasil Brasil, Brasil, Brasil Aí está sem melodia Que te agrega o dia a tia Hello, my baby Sente o top O dólar é nosso dinheiro O Deus é pra dançar óbvio O do falso verdadeiro Tira a baiana de novo A menina da rirou Americana com beira Olha o que o malandro fez Oh, tô falando inglês O Brasil, uma com beira Tira a baiana de novo A menina da rirou Americana com beira Olha o que o malandro fez Oh, tô falando inglês O Brasil, uma com beira Televisão Televisão Deus é da vacinação Autão de fantasia Que foi tudo sempre novo Sem amigos, sem amor É consumidor Quanta saudade Quanta saudade De quem está? De nossos valores culturais Vixe, vinha de noel O povo da dor está E outros importais Vem cá Ó, meu Brasil É que te atrega Se paga no bicho fome Se vender no bicho fome Ó, meu Brasil É que te atrega Se paga no bicho fome Se vender no bicho fome É que te atrega É que te atrega no bicho fome Deixa Se vender no bicho fome É que te atrega no bicho fome Na verdade T mejores Américana com beira É que te atrega no bicho fome Obrigado.